Mas e se o cara foi muito sortudo e nasceu debaixo de uma macieira? Ele vai tomar uma maçã na cabeça. Já não é pobre? Ele tem uma maçã. Tá, ele tem uma maçã. Caralho, que viagem é essa? Talvez... Tinha um bala no meu blanco. Tinha o Edu, né? É, não, sim. Mas era outro outro rolê. Aí tinha o Felipe Neto, tinha a Kefra, tinha, tipo... Não, o Felipe Neto era outra parada naquela época, né? Ah, sim, mas não era... Eu digo assim, fazendo dinheiro com o YouTube, né? Não, não fazia conseguir dinheiro. O Felipe Neto agora faz o que a gente fazia nove anos atrás. Não é verdade, né? Não é bizarro isso? Caramba, ele tá fazendo uma grana que nós não fazia nove anos atrás. Ele é o Felipe Neto, né? Ele tá fazendo o que? Uns 300 milhões de utilizações. Sim, mas não é bizarro como esse formato não morreu? Cara, é porque o... O público se renova muito, né? Querendo ou não. Minecraft é um jogo que já se consagrou aí como um dos primeiros jogos que a galerinha vai jogar. E Minecraft é foda demais. E eu tenho 36 anos e eu acho que o Minecraft é muito do caralho. Eu também acho, sempre achei, né? Eu jogo com a minha estilha, porra. Essa porra. Mas eu acho Minecraft muito foda também. Mas o problema é que eu não sou tão criativa pra fazer o bagulho render. Entendi. Entende? Eu tenho uma hora que eu já olho e falo assim... Ah, tá. Eu já fiz a minha armadura. Minha casinha. É isso aí. Vamos jogar outra coisa. É tipo isso. Já acabou. Eu não consigo, mano. Criar conteúdo no Minecraft é bem mais difícil que jogar Minecraft. É, você tem que ser muito lúdico, tá ligado? E é uma parada que eu perdi a mão. Não consigo mais, assim. Não mesmo. Tu virou streamer? É, eu sou streamer. Streamer. Bem melhor. Mas tu sente que agora tu... Ah, é melhor. Pra criação de conteúdo eu acho mais gostoso. É. Na verdade, não sei se é bem melhor, na real. É que o streamer é mais recente, mais moderno, né? É que eu gostava também do rolê de fazer vídeo. E não gostei tanto assim de streaming. Mas eu acho que é por causa da minha fase, quando eu fui fazer streaming. Não por causa do streaming em si. Faz o quê? Uns dois anos? Você tentou lá no Facebook? Faz. Uns dois anos. Sim. É. Eu fiz um ano lá no Facebook, mas eu nunca gostei realmente da parada. Não sei se foi por causa do... Não, o problema é que os jogos que a gente gosta, não dá view. Não dá view. Dota? Quem queria ver Dota no Facebook, tá ligado? É, é. É muito isso. No Facebook, eu acho que a grande dificuldade pra mim, como criador aqui em Tolaga, vai fazer três anos, é justamente isso. O Facebook se consagrou como a plataforma, ou... Não mais o Free Fire, né? Que agora tem a Buia, mas antes de abrir a Buia, era Free Fire. Tem muito de TRP no Facebook, né? É. O Facebook é a plataforma do GTA e RP. É tipo isso. Pode crer. E aí, eu joguei GTRB por um bom tempo, porque eu curtia muito, depois... Enjoou, né? Não é nem questão que enjoou. O público ficou... Chato. Nossa, mano. Ficou bitolado. Veio uma inundação de criança mimada na parada, que eu olhei e falei assim, eu não tenho paciência pra isso, não. Eu não tenho mais paciência pra essa parada. GTA é um bagulho que eu não consigo mais. Aí eu fiquei só no Valorant, 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 foi. Ah, que bom. É, não, é gostosinho, gostosinho. E já que tu gosta do jogo, beleza, é. Exatamente. E aí, tipo, óbvio que os números vão cair, porque a galera prefere mil vezes, tipo... O pessoal gosta de storytelling, né, mano? Por isso que eu acho que sempre, tipo, as minhas séries de The Sims, tipo, iam bem, porque o pessoal gosta de acompanhar uma historinha como se fosse... Mano, é do brasileiro. Novela, série, filme. E, tipo, o bagulho do GTA RP, eu acho que é muito isso, né? Só que aí... Nossa, o GTA eu não consigo nem olhar, cara. Não consigo nem... Me faz mal. Ô, mas desculpa de cortar aí, eu precisava falar dos nossos patrocinadores. Rápido.